Isso aqui acontece muito, hein? Só que era muito com bicicleta, coisa que o pessoal deixava dentro de carro. Agora o carro, por completo, Jaqueline Mendonça volta com a gente, eu ainda não tinha visto. Já que o mala caiu pra dentro do condomínio e levou o carro na mão grande. Que história é essa? Exatamente, viu, Branquinho? Infelizmente aconteceu isso, mas a gente já pede, né, pra esse senhor ladrão, ou senhora ladra, que fez isso pra devolver em algum lugar, avisar a polícia, dizendo que você achou o carro procurado, já faz isso imediatamente, porque senão a situação ia ficar muito apertada pro seu lado. Nós estamos aqui exatamente no estacionamento, né, onde esse carro foi deixado de terça-feira pra quarta, como sempre aconteceu, um carro novo 2020, prata, modelo aí top, né, que a menina comprou com muito sacrifício, trabalhando dia após dia aí, sozinha na vida, e ela deixou o carro aqui, entendeu? E aí a menina deixou por um equívoco, ela tem coisas, né, ela trabalha em loja, é mala pra descer, criança, por um equívoco ela deixou o carro aberto com a chave dentro. Isso acontece com a cabeça, muito cheia de coisa, muito cheia de informação, a pessoa acaba esquecendo. E aí quando ela levantou pra trabalhar no outro dia, cadê o carro? Carro cheio de encomenda de cliente, pensa no prejuízo. E a gente tá aqui com ela, ela não quer mostrar o rosto, porque ela tem medo, porque ela não sabe com quem que ela tá lidando, né, e ela quer esse carro de volta. Como foi? Você deixou o carro aqui, como sempre, e a chave tava dentro do carro? Sim, eu cheguei em volta das 8 horas da noite, né, estacionei normalmente, aí como eu tenho uma filha pequena, ela não anda assim e tal, sempre tem que tá colocando ela no colo, então eu peguei as coisas delas, minhas coisas e mercadoria e tal, e subi, acabei esquecendo, né, a chave dentro do carro, e foi aonde que quando eu acordei de manhã, fiz toda a rotina, né, e desci, quando eu vi, eu falei, gente, vai, cadê meu carro? Aí foi aonde eu olhei lá fora também, porque eu pensei, vai que eu esqueci lá fora, alguma coisa assim, mas ele nunca dormiu lá fora, então assim, aí eu já comecei a desesperar, aí tinha uma vizinha também que tava no portão, que tava chegando, e aí ela falou, calma, Kelly, calma, e a gente, né, já ligou pra polícia e tal, e fez a ocorrência. Aqui é bem fechadinho, né, pra uma pessoa saber que seu carro tava aberto, ela pode ser que ela estava, obviamente, dentro do condomínio, ou em outro, ou aqui por perto, te observando, talvez. Sim, eu acredito que teve informação, né, não vou julgar, mas acredito que teve informação, tanto pelas câmeras que a gente viu, a pessoa entrou pelo portão, ela sabia que o portão tava estragado, e até a gente também, morador, não sabia que o portão tava com esse problema, ele entrou com facilidade, né, e como aconteceu, talvez a pessoa informou que o carro tava aberto, e foi aonde que levou meu carro. Eu sei que muita gente deve estar perguntando, e as imagens de câmera de segurança? Então, aqui no prédio não tem, né, tem a câmera, mas só que tá estragado, não tive nenhum, é, nem nada, tipo assim, respaldo da síndica, de nada, é pago o condomínio, não é um condomínio com valor acessível, então assim, não tem nenhuma segurança, tanto que, tipo assim, até o portão tá com problema, não tem nada de segurança, então deixa a gente muito preocupado, porque eu sou mãe solo, então assim, a gente tem o nosso dia a dia, tem filho, tem serviço, então assim, às vezes, né, a gente precisava de um pouco mais de segurança, e a gente, eu acreditava que tinha. Ó, você que pegou esse carro, vem cá, vem comigo aqui, vou dizer uma coisa, deixa esse carro em algum lugar, e avisa a polícia que você achou esse carro, faça isso imediatamente, 190 da Polícia Civil, da Polícia Militar, 197 Polícia Civil, a gente tá te avisando isso por bem, mas, fique esperto, você vai ser encontrado de imediato, esse carro você colocou pra esfriar em algum lugar, a polícia já tá sabendo, então sai com esse carro, põe na porta da sua casa, liga pra polícia, fala que alguém deixou lá, você não quer ir atrás, não quer nada, você quer seu carro. Somente meu carro, somente meu carro, as coisas que tinha lá, pertence, as coisas da minha filha também, uma coisa também que eu queria pedir, é a questão dos documentos dela, cartão de vacina, essas coisas que é muito importante, né, e somente isso. Faz um apelo pra essa pessoa que pegou o seu carro? Eu acho o seguinte, coloca a mão na cabeça, uma pessoa que trabalha, que corre atrás das suas coisas, e chegar num ponto, que você vê que a sua vida desmoronou, eu preciso desse carro, eu preciso trabalhar, então assim, coloca a mão na consciência, e eu tenho certeza que, que é o melhor que você vai estar fazendo. Ó, a gente vai dar uma hora pra você devolver esse carro, tá, porque a Rotam tá na sua cola, uma hora, devolve esse carro de imediato, que é o conselho que a gente dá pra você, tá, você que pegou esse carro aqui, viu Branquinho? É, já passou, já, 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 quase 59 minutos já, põe a foto aí, modelo HB20, esse carro aí que tá à direita do seu vídeo, infelizmente já, que a moça pede dessa forma, mas com ladrão, não dá pra trabalhar assim não, porque se ladrão tivesse consciência, não faria nem isso, ladrão geralmente rouba, furta mesmo, é de trabalhador, é de gente que dá o duro, tanto que é carro popular inclusive. inclusive.